No vídeo de hoje, eu e o Fernando vamos adivinhar quem é o youtuber baseado nas suas últimas refeições. Será que nós vamos conseguir? Hoje nós vamos adivinhar a última refeição dos youtubers sem saber de qual youtuber foi. Eu acho que explicando assim ficou confuso, mas vocês vão entender melhor ao decorrer do vídeo. Nós temos várias comidas e vamos tentar adivinhar quem foi o youtuber que comeu aquela comida por último. Tomara que eles tenham pegado só comidas gostosas, né? É, pois é, sim. A produção fez uma lista de youtubers, youtubers que vocês conhecem. Temos Arnaldinho, Aninha, Biel, Rafa e Luiz, Diário da Carol e Lohana Oliveira. Eu conheço todos esses pessoalmente, assim, já convi com alguns deles, inclusive com a Rafa, que é minha irmã. Eu conheço os gostos dela, né? Luiz, meu punhado. Mas alguns eu não sou tão próxima assim, mas eu posso tentar adivinhar, tem de palpite, né? Sabe qual o meu medo nesse vídeo? Eles terem gravado algum vídeo, assim, de comer coisas ruins e ser a última refeição deles. Ai, é cara de youtuber fazer isso. Nossa. Qual foi sua última refeição? A minha última refeição foi o meu almoço. Foi arroz, feijão, batata e carne. A minha última refeição do meu almoço foi carne, macarrão com manteiga e farofa. Qual foi a sua última refeição? Comenta aí embaixo, a gente quer saber. E bora começar esse vídeo que eu já estou aqui. Bora lá. Traga as refeições. Bora, produção! A produção já trouxe a primeira comida, vamos tirar a venda juntos? Vamos tirar. 3, 2, 1 e... Hum, coração. Coração. Café? Café? Não pode café. Acho que é um chocolate quente. Olha a textura. É cremoso. Bota um pouquinho aqui no capimão. Pra mim, pra você. Gente, que é bem... Gente... Gente... Você é do bíblia? Parece um chocolate derretido. Parece... Parece... Parece um de chocolate, nossa. Será que é isso, cara? Croaçã. Croaçã? Hum... Não, não é amarro. Parece um leite cal feito com creme de leite. Essa pessoa parece um leite cal. Eu quero provar o croaçã ainda. Você não vai colocar o meu. Eu não aproveito, dependendo do sabor, eu posso ter certeza da pessoa. Hum, pode ser que uma pessoa coma o que tem aí dentro. Não acho que não sabe o que é esse croaçã. Não, acho que é tipo de agora. Queijo e presunto. Queijo e presunto? Hum... Hum... Muito bom. Hum... E é muito gostoso. Hum... Essa pessoa tem bom gosto, hein? Isso é uma pessoa exótica. Vai que ela mistura os dois. Na nossa lista, eu tenho meu palpite. Eu tenho também. É uma pessoa que eu conheço, que ama o leite cal, desde que eu não falar que pode ajudar ele. Mas, enfim... Eu acho que não sei quem é. Eu acho que é essa pessoa. Eu acho que é essa pessoa. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Rafaela, voltar. A minha irmã gosta muito desse carro, desde que eu me conheço por gente. E isso aqui parece um descarro grosso. Eu acho que é tipo um chocolate quente, meio frio. E minha irmã, sempre que a gente viaja, ela pede chocolate quente. É tipo, bizarro. E ela gosta de croaçã. E ela tá na França. Croaçã é uma comida meio francesa. Não acredito! Então eu acho que é da minha irmã. Como que eu comecei nisso? Verdade, você tem um ponto. Mas eu ainda não descarto a minha possibilidade de ser a Carol. Quem, produção? Quem acertou? E quem é? Como eu tô aqui na França, Ju, a última coisa que eu comi hoje foi um croaçã, que tava uma delícia. E com um chocolatinho quente, sabe? Um café bem francês. Eu acertei! Eu falei, gente, minha irmã ama, ama chocolate, que a gente está na França. Croaçã, ela gosta também. Eu não pensei. Eu nem me liguei. Ela tá na França. Realmente, croaçã, comida francesa, faz todo sentido. E quem ganha esse desafio, ganha o quê? Ganha 5 mil no Pix. No Pix? Agora a gente tem que ganhar? Ah, não, não, não. Eu já tô na sua frente, querido. Ah, não, mas... Croaçã, pode trazer a próxima comida. Os últimos serão os primeiros, Ju. Vamos para o próximo. Qual que será, hein? Vamos tirar a venda, Ju? Um, dois, três e... Hum, pão de queijo? Pão de queijo? Dura esse pão de queijo. Isso chegou a que horas de produção? É pão de queijo? O que aconteceu? Pedra de queijo. Eu já sei, pode ter sido um desafio do último do mês, comendo com uma comida muito dura e velha, alguma coisa assim? É porque, ó... Hum, um canudo de alumínio de papel para salvar as... Tartarudas. Bom, eu vou provar esse pão de queijo. Cuidado com o dente. Tá bom? Hum, tá. Não vai ser muito legal, né? Mas é bom. Lembra... Nesquik, sei lá. Hum, tem o gosto Nesquik mesmo. Hum, é gostoso. Eu acho que pela vibe, assim... Ah, uma bebida rosa, um pãozinho de queijo. Hum. O pão de queijo tá bom. Eu acho que eu sei quem foi. Também acho que eu sei. Eu acho que isso é a cara da Carol. Porque a Carol, ela é toda assim, meio tipo, sabe? Ela é fofinha, então pão de queijo com uma bebida de morango, tal da tarde. Eu acho que é super a cara dela. Então eu acho que essa foi a última refeição da Carol. Eu acho que essa foi a última refeição do Biel. Por quê? Ele é mineiro, né? Lembrei disso, que ele é de Minas. Então pão de queijo faz todo sentido, entendeu? E isso aqui, não sei. Eu acho que eu já ouvi... Alguma coisa me disse que ele gosta bastante de morango. Hum. Então, eu acho que é do Biel. E aí, produção? Algum de nós acertou, geral? E aí, Ju, tudo bem? Aqui é o Biel Valadares. E é o seguinte... As últimas comidas que eu comi foram pão de queijo e vanilla cherry. Nossa, tava uma delícia, viu? Eu, você até? Falei, sabia. Eu sabia que você era amigo do Biel. Muitas coisas da minha vida você não sabe, Julia. Pô, eu achei que isso aqui fosse a cara da Carol. Pelo visto, errei, mas a gente tá empatado. Bom, e eu vou em busca dos meus 5 mil no piso? Eu também. Próxima comida está aqui. Vamos tirar 1, 2, 3 e... McDonald's. Isso é o quê? Estou esticado. Vamos ver o que que tem que ver. Eu acho que não, está gelado. Eu nunca vi esse bebê de estufado assim. Hum, batata. Batata e um café gelado, gente. Tá. Mas, ó, Mac, café. Mac, café. É copa. Mas, não dá sentido, mas ok. E temos também um hambúrguês. Bom, batata, eu acho que é difícil alguém não gostar, né? Realmente, não tem como. Então, não diz muita coisa. Agora, isso aqui pode ser muitas coisas. Olha, é um hambúrguer aparentemente completo. Tem picles, a pessoa gosta de picles e cebola. Eu gosto de picles. Eu não gosto de picles. E nem cebola, nem gostar. Eu não gosto do hambúrguer. A pessoa aparentemente gosta. Gosta. Bebe refrigerante também. É coca? É coca. O hambúrguer é um quarteirão com muitos ingredientes. Eu acho que tem uma pessoa que conhece que come de tudo. Acho que eu sei quem é isso também. Eu acho que quem comeu isso foi... Ju? Luiz. Luiz. Ah, não. Você viu eu escrevendo. Claro que não, né? Eu lembro. Pode conferir. Pode conferir. Eu ainda coloquei aqui cunha, porque ele é meu cunhado há 11 anos. E o Luiz é meu amigo também. Eu acho que dessa lista a pessoa que mais gosta de McDonald's é o Luiz. Então, eu acho que é do Luiz essa refeição. É do Luiz, produção? Ju, eu tô aqui no aeroporto e o que eu acabei de comer foi um lanche do McDonald's. Um hambúrguer. Tava uma delícia. É do Luiz. Tá vendo? Eu não acredito. A gente tá empatado ainda. 2 a 2. Bom, é agora que a gente vai desempatar. Manda a próxima, produção. E agora o próximo participante. Quem será? Bom, eu vou tirar. Tirei. Gente, o que é isso? Açaí? Açaí. Hum, açaí? Açaí verde? Não, não é essa aí, não. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu cheirar. Cheiro de limão. É, cheiro de limão. É, é suco de couro com limão, suco verde. Isso aqui, o que é? Eu tenho que ser uma coisa boa. Salada. Ai, muito azeitona. O que é isso? Palmito. Olha, gente. Hum, muita azeitona. Com alho? Você alho em cima? É, né? Gente, que refeição mais fitness? 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 Eu preciso de provar. Porque assim, o pessoal mais fitness nessa lista, eu já sei quem é. Tem que provar. Eu diria minha irmã, se ela já não tiver sido. Mas já que ela já foi, eu já sei. Quem que eu vou chutar? Ah, o cheiro é muito bom. Nossa, muito bom. Nossa. Hum, é muito gostoso. Hum. Tá vendo? Não julguem o livro pela capa. Não julguem. É muito... Poxa. É realmente uma delícia. Mas temos mais coisas aqui. Temos salada. Salada. É muita coisa. É palmito. É cenoura. É brócolis. É tudo numa salada só, gente. É como brócolis e arvorezinha. Salada também está boa. Agora manda. Manda. É um pouco chorado por uma coisa. Não julguem muito bom. Hum, não julguem. Essa pessoa acompanha muito. Então eu duvido que a gente não sabe quem é. Eu sei quem é. Eu tenho certeza quem é. Não cabe nada. Não sei sim. Não cabe nada. 3, 2, 1 e... Aninha. Aninha. Ah, cara está olhando. Não é possível. Eu falei para lá e escrevi. Gente, Aninha. Ela é muito fitness. Muito fitness. Ela está todo dia postando stories na academia. Ela todo dia posta stories malhão. E ela tem uma alimentação bem regrada. Então assim, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela. Consegui. A gente pode estar errado, né? A gente pode estar no pessoal nessa lista também é muito fitness. Cara, não é possível. Eu só consigo pensar nela. Oi, Ju. Tudo bem? Ó, eu estou numa dieta um pouquinho rigorosa. E a minha última revisão, não sei se você vai curtir muito ela. Mas foi um suco verde detox, uma salada de alface, azeitona e palmito. E de sobremesa, né? Porque não pode faltar uma sobremesa. Foi uma manga. Sim, a fruta, né? Sorvete de manga, nem picolé de manga, não. Foi uma manga inteira. Acertamos. Tá empatado de novo? 3x3. E eu tenho mais 3 chãos para desempatar a Luiz e pegar os 5 monopix. Aninha, suas refeições são muito gostosas. Mande aqui para casa. Quem será esse, Ju? Não sei. Tá, eu tento tirar uma vantagem. Ah, gente, é comida japonesa. Temaki? Eu não sou muito fã de comida japonesa, não. Não? Pois eu sou. E eu sei. Muita gente, né? Eu sei bem quem está participando que gosta de comida japonesa também. Isso é wasabi. Eu quero provar. Fique à vontade. Estrela, vão ter. Vai ter que provar também. Eu vou provar isso aqui pequenininho aqui. Já tem aquilo, né? Não tem erro. Vou aproveitar esse tempo que ele está fora para falar quem eu acho que é. Eu já saí para a rodízio de japa com a rodízio de uma vez. E a gente comeu muito. Então... Bom, então eu sei que essa pessoa gosta muito de japa. Mas eu sei que tem outras pessoas que também já comeram japa comigo. Muito bom. Porque quando eu fui no rodízio com aquela pessoa que eu estava contando, ela não comeu muitas peças cruas. Ela? Eu, ele. Se ela não comeu muitas peças cruas é porque, né? Pense. Ah, eu já sei quem é que também. E aí? Vamos me revelar? Podemos. 3, 2, 1. Lohan. Lohan. Ah, não, cara. Tu olhou esse, né? Tato que não. Eu fui pelo meu instinto, assim. Seu instinto? É, claro. Claro. Não olhei. Olhou assim? E eu? Olhou? Não é possível. Ali, a produção viu. Todo mundo viu. Ninguém viu. O que é isso? Eu olhei. Eu acertei, produção. Oi, Ju. Tudo bem? Ó, eu acho que você vai gostar. Porque você vai ficar muito feliz. Deu sorte, hein? A última coisa que eu comi foi um temaki que estava maravilhoso. Uma delícia. Eu amo comida japonesa. Estava muito bom. Então o ponto é meu. Eu acertei. Eu acertei. O ponto tá no lago? Ah, não, produção. O que é isso? Ela olhou primeiro. Ela tirou a venda antes. Eu acho que a gente nem comi na hora de tirar certo. Mas eu fui para o rodízio japa com o Renaldinho e ele não comia peças cruas. E a outra pessoa que comia japa foi a Lohane. Então eu sabia que só podia ser um dos dois. Eu acho isso errado, tá? A produção tá de marmelada só porque é contra você, Juliano. O que eu acho errado é você não gostar de uma comida tão boa. Isso que eu acho errado. Gente, na verdade, comenta aí. Quem não gosta também de comida japonesa, comer o peixe cru? Pra que comer cru se dá pra cozinhar, gente? 3, 2, 1 e... Outback? Outback? Mas peraí, só faltam duas pessoas. É, se a gente descobrir esse último, consequentemente, já vai ser alguém, né? Hum, já sei. Provavelmente a produção não vai falar e a gente só vai descobrir no final se a gente acertou ou não. E aí vai ser uma surpresa. É, e aí não vai ter como a gente saber. Então, essa rodada vale muita coisa. Tá muito importante essa rodada. Vamos ver o que a pessoa pediu no Outback. Hum, frango apimentado do Outback. Como você sabe o que é apimentado? Por quê? Eu da cara do frango apimentado do Outback. Você não provou ainda. Mas eu sei que ele é igualzinho as pimentinhas pretas aqui, ó. Um purê de batata do Outback. Gente, a gente fez purê de batata com acompanhamento de frango. Apimentado. É uma pessoa muito aleatória essa pessoa. Gente, tem as pimentas aqui, ó. Será que tá apimentado mesmo? A gente vai descobrir provando. Tem suco de morango com laranja. Esse suco é muito bom. É o famoso... Laramora. Laramora do Outback. Ó, você joga o laranja. Hum, olha, tá igual ao do Outback. Hum, esse suco não tem erro. É muito gostoso. Molho de mostarda. Você tem muito bom gosto. Molho de mostarda é um clássico também. Essa pessoa é bem específica. Hum, o pãozinho australiano do Outback, que é clássico. É clássico? Nossa. É pouca gente que faz molho de mostarda, frango, segundo o Fernando Apimentado, purê do Outback. Olha as pimentas aqui, ó. Os pontinhos de pimenta. Tipo um... Correio. A purê deles é tipo uma batata amassada, né? Tem que entender que o negócio é rústico. Isso é frango mesmo? É frango, claro que é frango. Ou peixe. Não é peixe. O que você falou? Mas não é. Tá pesado, peixe é leve. É meu nome mesmo. Abrei. Gente, eu gosto de pimenta, então... Também gosto, mas pelo jeito essa pessoa gosta do triplo de pimenta. Será que essa pessoa que faz esse pedido come assim mesmo também? Misturando tudo? Nossa, tá muito bom. Eu quero provar. Não, mas esse frango tá muito apimentado pra mim. Então é uma delícia o frango, gente. Eu acho que eu sei quem mandou. Eu sei também. Ele não consegue escrever, não vai fazer o ponto. Ele não consegue falar ninguém. Não vai falar. Calma, calma. Dois, três... Acabou o tempo. Acabou o tempo, ele não escreveu. Não, aqui, ó. Carol, eu achei... Carol, produção... Pra quem foi o Renaldinho? O Renaldo, o Renaldo, porque eu estou me roubando. Ó, eu tô brincando a roda com seu ponto. Não, Manu, eu não... Porque o Chacareta não escreveu, Caminho, ó. Isso aqui é o quê? Eu não sei nada pra não se inscrever, Maia. Parece um dois. Ei, Ju, minha última comida foi um franguinho. Aquele franguinho empanado, gostoso. Purê e suco de laramora. Fechou? Eu acho que o copo dele anulou. E o meu também não dá pra saber, né? Ah, não, cara. Agora é pra última rodada. E agora sim a gente vai decidir quem ganha e quem perde. Você vai ter uma chance. Vamos lá, Fernando? Vamos. Três, dois, um e... Ó, a última comida... Cara, essa comida aqui é muito youtuber, né? Tipo pipoca com piccópolis. Eu tô muito indignado que meu ponto no último foi deduzido, porque vocês armaram pra mim, tá? Me botando pulou que não funcionava. Ninguém amou pra você, querido. Eu já sei de quem é isso. E eu aposto que você ouviu a minha... Eu ouvi sua mente falando. Com licença, deixa a médica. Só de iniciante. Com licença que eu vou mostrar como faz o outro. Então vai, vai. Eita, vai, vai. Sempre você, né, Juli? Coquinha. Hum... Com pipoca. Muito bom. Se é muito uma comida que um youtuber gravaria, tipo assim, passei 24 horas em uma barraca, se é coisa que eu levaria pro acampamento com pipoca e coca. Ou então, acabou, vou assistir um filme, entendeu? Na Netflix e tal. Acabei de gravar agora. Hum... O que é muito bom. Eu posso apostar no Reinaldinho de novo? Hum, hum. Eu posso apostar na Carol. Eu já sei de quem é. Eu já saí com o Reinaldinho, algumas vezes. Já saí com a Carol, conheço o Carol desde que eu sou bem pequena. Eu acho que eu sei de quem é. Eu já escrevi aqui o meu palpite. Bom, eu acho que é da Carol, minha amiga querida. Eu te mitei dessa vez? Vou nem falar. Eu escrevi primeiro. Não importa. Deixei virado. Se nós dois não acertamos, eu ganhei. E se nós dois acertarmos, acertamos, eu continuo ganhando. Você tava lá. Eu acertei todos também. Não, você errou. Dois. Você errou o que você roubou. Você errou o da caneta e você errou o da Rafa. Eu errei o da caneta? Sim, foi do lado. E aí, produção? Quem ganhou esse vídeo? Quem terminou esse vídeo? Uma grande vencedora ou vencedor? Oi, Ju. Bom, a última coisa que eu comi foi pipoca. E como tinham alguns cookies aqui em casa, eu acabei dando uma beliscada. Então, a última coisa que eu comi foi pipoca com cookie. Eu espero que você goste. Eu ganhei! Mas sim, eu comi no Pixel meus. Eu ganhei! Eu ganhei esse desafio. Eu conheço todos esses youtubers. Eu convivo com esses youtubers. Eu sabia que eu não ia perder esse desafio pra nenhum outro amador. Eu acho a sua marmelada, tá bom, produção? Eu acho a sua marmelada que vocês estão roubando pra Juliana ganhar. Vocês... Como é que fala mesmo? Roubaram o meu piloto, entendeu? Botaram o piloto que não funciona pra poder não conseguir escrever. E isso me fez perder. Se vocês querem uma parte de hoje com mais youtubers que envolvem ser honesta e não roubem os desafios, comenta aí embaixo e deixa muito like. E se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Você roubou de mim sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!